Fala minha rapaziada, badarona área, no vídeo de hoje, minha rapaziada, como vocês estão vendo aí no vídeo, no título, aquele vídeozão no Central Ranch que eu prometi pra vocês, vídeozão aí pra relembrar, e aproveitando o ensejo, já quer relembrar, quem lembra aí da minha filhote de Blue Hiller, né? Luna, tava moçona, vai fazer seus dois aninhos, agora em julho, né? Vou até levar ela lá no Formoso qualquer dia, né? Só tem um vídeo dela lá, só pra galera mesmo que acompanha todos os vídeos, que sabe quem é essa moçona aqui, né? Rapaziada, vou aproveitar já no começo desse vídeo pra tá mandando os salves, pra você que tá pedindo salve aí nos comentários, vou tá mandando salve aqui em todos os vídeos, beleza? E tá saindo o vídeo toda segunda, quarta e sexta, esse tá saindo pra vocês no sábado, porque eu tive alguns desimprevistos, e aí não consegui soltar ele na sexta, no finalzinho da sexta, né? Às 6 horas da noite, beleza? Beleza? Então, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações pra não tá perdendo os vídeos, pra tá notificando pra vocês, beleza? E deixa o like, porque quando você deixa o like, o YouTube recomenda esse vídeo pra mais pessoas, mais pessoas chegam a esse vídeo, né? E já vou aproveitar que, galera, foi uma passadinha rápida lá no Central Ranch, certo? Trouxe o vídeo aí com as éguas, as matrizes vem Chiquita, vem Vitória, vem Água Preta, mostrei a poltrinha pequenininha, que é a Sasha Golba também, beleza? Esse ano aí vem mais três animais, três, porque a astristaprenha nasce agora no mês de agosto, se eu não me engano, então lá pro mês de agosto a gente tem uma surpresinha aí, beleza? Todinhas genética Apollo VM, beleza? E a gente tem também a possibilidade, estamos estudando aí, de tapa negócio, então pra você que quer ter aquele seu animalzinho puro, não tem condição, pá! Chama no direct, a gente negocia e aproveita que é pequenininha, sai barato, beleza? Agora eu vou estar mandando salves e vai acompanhando Vamos lá, o primeiro salve vai pra Lucas de Catanhede, lá no Maranhão Um salve também pra Marcelo, lá de Palmas, Tocantins Um salve aí pra meu amigo Vandinho Vandinho, deixa os comentários aí, mais um, deixa mais um que eu vou mandar salve de novo Certo? Um salve aí também pra Luan Gleitson Comenta aí em todos os vídeos Comenta, tá acompanhando bastante, sempre tô vendo por aqui Beleza? Manda um salve pra João Pedro de Mutuca Lá no Pernambuco Um salve pra Francisco Fernandes de Souza Neto Lá de Bonito de Santa Fé Um salve para o Parque São Sebastião Lá de São José do Egito, no Pernambuco Pra Picos, no Piauí Pedro de Natal, Rio Grande do Norte Certo? E se você ainda não pediu seu salve Se você quer que seu salve saia aqui nos vídeos Deixa aí nos comentários Seu nome, a cidade e o estado que você tá falando Que eu vou estar mandando um salve pra todo mundo Beleza? Tamo junto rapaziada, fica aí com o vídeo Espero muito que vocês gostem E é isso, viu? Tamo junto, valeu e acompanha Salve turma Como eu sei que vocês querem muito Estar observando aqui como é que tá os bichos Você fecha aqui? Ou não consegue? Pronto, velho Como eu sei que vocês querem muito, muito, muito Ver como é que tá os bichos aqui do Central Ranch Eu vim rapidinho pegar um tonel, rapaziada Certo? E vou estar mostrando os animais A zégua daqui Beleza? Já deixa o like Já comenta e compartilha Vocês vão ver Eu acho que eu vou fazer esse vídeo Com a introdução em casa Certo? Tô bem, bem apressado Tô indo lá onde Tá susto Vou levar o tonel Pra tá armazenando A ração Beleza? E aqui vou estar mostrando a zégua como tá A zégua tá tudo prena É a pordinha Certo? Tamanho de susto aí, galera Genética Sang-to-fly Prenha do Apollo VM Tá ali chiquita Chiquita do Fly Também é Uma matriz Sang-to-fly Apola Prenha também do Apollo VM Beleza? Ali tá Sasha Golbar Putrinha Certo? Filha do Garanhão E filho do Black Golbar Tá mãe de susto Prenha né rapaziada O pai não tava pedindo até umas vitaminas Fez uns pedidos umas vitaminas Porque ele disse que os animais tinham Dado uma citidazinha a mais Mas Tô achando não Já sabia que ia correr E já voltei logo pra filmar pra vocês Chiquita Tome Chegue Venha Tome Tome Deus benza como vai ser grande A Sasha Pordinha aí de menos de um ano galera Pouquinhos meses Até olhar Vai dar de certa dela Suada Suada Tá sempre bem Estruturada né Olha ela aí Vou dar um tanto pra cima Falta só uma égua Gente Tem mais uma matriz preta Mostra quando subir tudo Ela vai subir Vai Vai Égua Égua Entende Vídeo 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 aí só pra vocês Verem como tá os animais daqui Beleza Toninho também trocou de animal Tá ali na baia Só não consegui mostrar pra vocês Mais uma égua Certo? Acho que em setembro galera Agosto já tá vindo aí mais dois produtos Olha que coisa linda Coisa linda de se investir de saúde Os pastão Graças a Deus Nada A questão lá Muita comida Certo? Dele pra matar um pouquinho da saudade né A galera aqui Tava com saudade aqui do Central Ranch Deu pra matar a saudade né Acredito eu que deu pra matar a saudade dos bichos Tanto pra ficar alinhado Qualquer dúvida Eu vou tá mostrando pra vocês Tirando a dúvida Pra vocês Alguma dúvida aqui surgir E já deixa o like né rapaziada Já deixa o like Comenta e compartilha Vídeozão aqui ó No Central Ranch Certo? Doce que nem mel Olha aqui rapaziada As nossas baias Pastozão lá Tá pegando o tonel Tá mesmo ali E tá correndo o trecho galera Vídeozão rápido Susto de mudança Tem um vídeo pra gravar lá ainda Quero ver se dá tempo de gravar hoje Beleza? Peguei o tonelzão E antes de finalizar esse vídeo Vou tá mandando um salve Da rapaziada que pediu aí no último Se você também quer deixar o seu salve Se você também quer o salve Deixa aí nos comentários Seu nome A cidade de onde você mora Pra onde você quer o salve Se você quer pro seu rancho Pra você mesmo E o estado né rapaziada Que eu vou tá mandando esse salve aí Pra todo mundo Beleza? Então Fica aí com salves Espero muito que tenha dado Até um gostinho né O tempo de vídeo aqui Foi o tempo que eu fiquei aqui Certo? Então vim com bastante pressa mesmo Mas prometo vim com mais Com mais tempo Pra fazer um conteúdo melhor pra vocês Beleza? Tamo junto rapaziada Tá debaixo né Ô homem Domingo que hora? De manhã vai estar ninguém pra caim? Não Que hora mais ou menos aqui? Outro hora Outro hora Aqui ó Não sei se ninguém passa Que está Você não sabe fazer a mita do seu cavalo Mas tem um vídeo também Não quer dizer que ele não para Por quê? A CIDADE NO BRASIL Meu esporte é bota a boca no chão Sou fã de vaguejada, cantorinha de tuada, de corrida de moral Eu sou fã de vaguejada, cantorinha de tuada, de corrida de moral